5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano! Estamos chegando ao último dia do ano de 2015. Vocês que lutaram muito para passar esse ano, sobreviveram esse ano, com certeza terá um 2016 muito melhor. Então quero desejar a todos vocês, trabalhadores, trabalhadoras, companheiros, companheiras, seus familiares, amigos e amigas, um feliz 2016!